Voltamos Brasil, coisa boa, depois, olha, voltei com a energia lá no céu, né, todo mundo sabe que eu sou totalmente apaixonado por energia, por tudo, né, tudo, respeito toda, todas as técnicas, toda a espiritualidade, todos os trabalhos, né, então quando a gente vê isso aí, uma técnica usada com luz, né, Camila, deixou a gente tão feliz, e aí a gente tá chegando aqui agora com mulheres poderosas, né, eu saí de um, hum, eu encontro aquela ali que é a energia em pessoa, Camila Silveira, você precisa ir junto comigo, eu vou te levar. Não, eu tava aqui, eu tava ali falando pra ela, nossa, como é que a gente faz pra ocupar aquela marca ali, que se eu deitar ali, ninguém me levanta mais dali. Ninguém vai te tirar de novo. Ninguém me tira. Cara, cara, começando, mas antes, vou te apresentar a nossa convidada, roda a vinheta. Bem-vindas, e apresenta, por favor, a nossa convidada. A Lessa, a Lessa hoje vem pra falar de marketing com a gente, ela trabalha desde 2019 com marketing digital, atualmente se especializou em marketing para aplicativos, em uma multinacional com desenvolvimento por streaming, que também fez aí todo o nosso aplicativo da televisão. Então, já podem aí ir baixando, né, o nosso aplicativo pra ver. Imagina a tela, João Borges, o nosso aplicativo, RB Play. Hoje nós vamos entender o que que tem por trás de tudo isso e esse marketing, né? Olha lá, ó. Olha que lindo. Olha lá, que lindo. Uma nova forma de assistir a Rede Brasil, totalmente grátis, RB Play, gente. Fácil, direciona aí o seu celular pra tela da sua televisão e pronto. Tá aqui, ó. É, e ela tem uma vasta experiência, ela já trabalhou na Rede Globo, em várias empresas e a gente veio pra conversar um pouquinho desse marketing. Assim, é rede social, é televisão, a gente precisa de influencer, a gente precisa de uma apresentadora maravilhosa, a gente precisa de tudo isso. Precisamos de tudo isso. De tudo isso. De tudo isso. E é disso que a gente veio falar. Seja bem-vindo. Obrigada, obrigada pelo convite, agradeço. Fala um pouco pra gente, por favor. Primeiro, do nosso aplicativo e o que nós podemos encontrar no aplicativo do RB Play. É, exatamente. Até pra entender, porque às vezes a gente não entende, a gente que não é da tecnologia, o que a gente faz, por exemplo, pra assistir, pra ver tudo? Então, o RB Play, né, foi um aplicativo desenvolvido pela empresa que eu trabalho, né? Eu cuido toda a parte de marketing dentro dessa empresa, uma multinacional, enfim, americana. E a gente desenvolve praticamente aplicativos, né, não só aplicativos, mas plataforma de streaming de forma gratuita praticamente, né, pra criadores de conteúdo e pra grandes emissoras, como é o caso aqui, né, da Rede Brasil. Então, a RB Play veio de um projeto já desde o ano passado, né, e a gente, e basicamente o meu papel dentro da empresa é justamente trazer cada vez mais usuários pra dentro desse aplicativo, engajar esse aplicativo cada vez mais, né, enfim, pra a Rede Brasil cada vez mais entrar aí na possibilidade que precisa, né? A possibilidade, exatamente. Então, entrar cada vez mais aí nesse mundo do streaming, enfim, nessa, que querendo ou não é algo que já chegou, né, e é algo que... Fala um pouquinho, gente, vocês duas aí, dê uma aula pra gente, duas professores aqui. Eu acho que é legal a gente explicar o que é o streaming, né, pras pessoas que estão em casa. Então, é a forma que você tem ali no seu smartphone de baixar aquele aplicativo e assistir a Nani aqui ao vivo, como ela tá agora. E isso é super importante, tanto pra parte das pessoas que queiram divulgar os seus negócios, quanto pro telespectador, que muitas vezes tá lá na rua, tá no trânsito, tipo hoje que eu levei horas pra chegar aqui, a gente tá ali, pode ligar, pode ir ouvindo e não consegue, não precisa perder a programação. E isso é tão aprovado hoje que, pra vocês terem uma ideia, a gente tem uma média, o nosso índice mês é de 14 mil downloads da RB Brasil, aonde a gente tem aí um mês, dois, né, de aplicativo. Então, a gente tá no começo e a gente já tem 14 mil downloads mês. Sério? E num crescimento aí mensal de pelo menos 20%. É muita coisa, né? É. Então, às vezes você fica assim, às vezes a gente tá lá querendo anunciar um produto, mas tá brigando com o algoritmo, tá ali, porque às vezes a gente não tem 14 mil pessoas ali assistindo toda hora esse programa ao vivo. A gente tem aí um alcance, uma visibilidade hoje da Rede Brasil de um milhão de views mês. Então, é um alcance muito grande. E aí tem todo aquele outro lado, né? Uma pessoa que fala adequadamente conta muito na venda de um produto, nem todo mundo consegue ter aquela comunicação adequada que a gente precisa pra passar o recado necessário. Então, os empreendedores às vezes pensam que aquilo é tão longe da realidade ou que ele não pode... E a total realidade hoje é isso, né, gente? E ele precisa, total. Não tem uma lessa do lado, então, né? É que sabe. Eu digo até que essa parte de aplicativo de streaming, ele é até um pouco diferente em relação ao marketing. Não digo tradicional, né? Mas o marketing, ele é tão ramificado pra rede social, aí tem o marketing pra aplicativo. E o marketing voltado pra aplicativo, ainda mais pra streaming, é um pouco mais desafiador, ao meu ver. Porque você tem que fazer com que o usuário baixe aquele app. Muitas vezes, às vezes, ele tem um celular. Às vezes, as pessoas estão cada vez mais práticas, cada vez querendo ter um app pra resolver o problema da vida, né? Então, assim, cada vez mais estão sendo lançados esses super apps com várias funcionalidades dentro, que é o caso da RB Play, que a gente tem conteúdo não só on-demand, que a gente chama, né, significando on-demand, né? Então, você pode assistir, por exemplo, o Tarde é Top, quando quiser, a hora que quiser. Então, você, basicamente, você não precisa estar ali naquela hora e frente pra uma televisão. Você pode estar com o seu celular, você pode estar com o seu tablet. Então, isso abre um mundo de possibilidades. Abre o total, gente. Abre o mundo, abre o universo, né? Abre o total. Abre o total. Então, esses aplicativos com cada vez mais funcionalidades. Então, é um aplicativo que tem um rádio dentro, é um aplicativo que tem um ao vivo, Gente, mas todo celular, vão perguntas amadoras pra todo mundo que tá em casa, vamos entender junto. Todo aparelho é preparado pra ter esses aplicativos ou não, esses novos aparelhos de celulares que eu tô falando? Basicamente, sim, tá? Quando a gente vai comprar, o que a gente tem que pedir? Todo smartphone, né? Todo smartphone, ele pode baixar um aplicativo. Isso. E o aplicativo, normalmente os aplicativos, né, de streaming ou não, eles rodam nos dois sistemas operacionais. Tanto na Apple, que a gente chama de iOS, quanto no sistema operacional da Google, que a gente chama de Android, né? Então, tem a questão de versão. Então, por exemplo, os aplicativos, vários, às vezes, eles não rodam numa versão anterior do sistema operacional. Então, a pessoa ou tem que atualizar a versão, ou então, realmente, tem que, às vezes, comprar outro dispositivo, né? Mas, basicamente, pelo menos, né, o app que a gente trabalha, enfim, a maioria dos apps, eles acumulam várias versões e as pessoas conseguem usar tranquilamente. Conseguem usar no tablet, conseguem usar numa Smart TV, né? Conseguem usar no aparelho, né, que conecta, né, que vira, que faz a televisão se transformar em Smart TV, né? Então, a gente fala muito de app, mas é um mundo de possibilidade no streaming. E hoje a gente está em casa também, ou a gente está, normalmente, hoje a gente está assistindo esses aplicativos mesmo, que já tem o conteúdo selecionado, que a gente gosta, não é? Então, eu gosto de assistir a Nani, eu já coloco, independente do horário, independente do que eu quero, eu baixo na minha TV e assisto a hora que eu posso. Gente, é muita tecnologia, né? É, eu me sinto meio do passado, é muito importante, é me sinto isolada de vocês É o presente e é o futuro, né? Mas é importante que todos, assim, todos tenham realmente essa visão do quanto tem acesso a tudo isso. Como a tecnologia chegou, né? E é necessário, e hoje por tudo isso ser tão rápido, é necessário, tanto como negócio, como quanto telespectador, frequentar realmente esses ambientes digitais, conhecer, realmente estar ali provando, colocar lá o seu anúncio, o seu produto, vir aqui sentar, ter uma entrevista, isso tudo é muito importante. Exato, e eu digo que o aplicativo, a gente, às vezes, um aplicativo de e-commerce, por exemplo, né? Pode ter um marketplace lá, que a gente chama, que são várias lojas que vendem dentro de um único lugar e usam uma plataforma. Vamos falar do Luiz Gustavo, que é terapeuta holístico, eles que estavam com aquele trabalho lindo aqui, eles querem ter essa tecnologia agora para o mundo conhecer o trabalho deles. Como que eles fazem? Primeiro, né? As redes sociais têm que estar intactas, né? As redes sociais, por exemplo, vamos supor, eu já vou dar uma dica aqui, né? Então, ele está aqui, ele vai postar. Ali nos stories, por exemplo, ele pode postar uma outra localização, ele pode pôr Rio de Janeiro, porque aqui todo mundo já está vendo. Agora, se ele for lá para o Rio de Janeiro, se ele colocar lá na localização, ele já vai atingir um outro público. Ele vai colocar uma hashtag estratégica. Ele pode ter, sim, um curso amanhã para outros profissionais, porque ele, por mais que ele trabalhe muito, ele tem aquela carga horária que ele pode atingir. Ele não vai conseguir escalar mais. A partir do momento que ele tem um curso, ele pode vender isso mundialmente. Vender online. É, ela pode ali estar fazendo todo o trabalho dela digitalmente e de uma forma muito mais abrangente, porque ela pode atender o mundo inteiro também e também pode criar diversos produtos de consulta digital, online. A verdade é que o digital, ele te dá uma possibilidade que você quebre todas as fronteiras do seu negócio, de localização, de moeda, desde que você tenha uma boa estratégia e saiba fazer. Porque hoje acontece muito dos empreendedores gastarem muito dinheiro tentando, por ser uma ferramenta gratuita. E aí, quando chega ali num profissional, fala, mas eu já gastei tanto, será que vale a pena realmente? Porque por ser gratuito, o empreendedor ele tenta por si próprio e nem sempre ele chega. E aí entra essa maravilhosa Alessa, nova e uma expert no assunto. E transforma tudo deles num aplicativo. Num aplicativo. É interessante porque a gente, por exemplo, um empreendedor mesmo, né? Às vezes ele vai vender algum produto, algum produto digital, que às vezes ele acha que é interessante para o público. O que eu gosto muito de frisar é conheça seu público, entenda a dor do seu público, né? Porque às vezes a pessoa ou abre um negócio, seja digital ou não, seja um serviço. E aí, para ela faz sentido aquele negócio. Às vezes abre até numa época errada, mas enfim. Para ela faz sentido, mas para o público não faz. Então, por que não pesquisa antes, fala antes com os familiares, com os amigos, faz uma pesquisa às vezes no Instagram, vê se aquele produto que ele está pensando em desenvolver realmente vai... Sim, é muito bom, né? Vai fazer sentido, né? Agora vamos voltar para a clínica deletrina, né? Eles estiveram aqui, eles fizeram toda a participação, tudo isso maravilhoso. Ele transforma tudo isso em pequenos cortes do Rios. Ele vai trabalhar isso estratégico. Daqui uma semana, ele já vem, ele faz um novo conteúdo, que já é o conteúdo que vai durar para a próxima semana. Já vira uma estratégia de marketing, uma parceria de uma rede forte, que vai dar um amparo de público para ele. Ele não vai ficar lá só batendo a cabeça com o algoritmo. Ele vai realmente saber que a Nani Benâncio vai postar lá nos stories, que vai linkar e vai marcar ele, vai dar todo um engajamento diferenciado e que é uma personalidade que ele pode fazer uma massagem que vai elevar o negócio dele, vira uma imagem que representa... É uma rede, né? Sim, a imagem das pessoas é um produto. É muito colaborativo. Não é? É. É muito amarrado, parece que eu vejo isso como uma peia de aranha, assim. É muito importante. Eu vejo muito assim. E é muito importante você pensar, por exemplo, tá, eu vou publicar esse bolo, eu vou marcar a marca de cada ingrediente que eu utilizei no meu, como hashtag, eu vou marcar cada ingrediente. Interessante. Eu já posso conseguir parceria, as pessoas que seguem aquelas marcas já vão saber que elas podem me seguir. Eu posso pôr um banner ali no aplicativo da rede? Pode, pode sim. Contratar ali um banner e ter ali o meu conteúdo por mais tempo. No Google Play. No Google Play e na App Store. Exatamente. Deixa eu colocar aqui, ó, Tarde Top. Mentira, matrô, mentira. A gente tem o Tarde Top também, tá? Também, tá lá. E é importante que você saiba que hoje você tem que ser um excelente profissional, mas você também precisa divulgar, a concorrência ela é muito maior e se você não divulgar, você vai ser o melhor profissional do mercado, escondido, ultrapassado por quem tá sabendo divulgar melhor. A verdade é essa, a concorrência hoje com as redes sociais, ela é muito maior. É muito desleal. Às vezes é um produto de uma pessoa até um pouco melhor, a qualidade, porém ela não sabe divulgar, não é estratégia na hora de divulgar. E onde entra você, Tarde? Maravilhosa. Bom, eu entro um pouco de tudo. O que mais tem são pessoas que querem, todo mundo quer divulgar o seu negócio, todo mundo quer que o seu negócio seja um sucesso, todo mundo quer, até eu faria se eu soubesse, só perguntar de Tarde Top. Ainda bem que a Rede Brasil fez, mas assim, todo mundo quer divulgar o seu trabalho. Aham, sim. Aí a gente tá do nada. Beabá, Amadora, como que é o passo a passo com você? Então, basicamente, o meu lado aqui voltado pra aplicativo, né? Então, você diz o passo a passo de comentar o contato. A gente é, pra gente entrar, pra você fazer, o que faz? A gente tem um site chamado www.tvcoins.com. TV? TVcoins, que é o nome da empresa que eu trabalho. É TVcoins, moedas em inglês, né? Coins.com. E o criador de conteúdo, uma emissora, enfim, qualquer pessoa que tem um conteúdo de qualidade, né? Pode se cadastrar dentro da plataforma, vai chegar aquele lead, né? Aquela informação aqui pra gente e a gente começa o contato aí pra, quem sabe, fechar uma parceria de um novo streaming aí no mercado, de um novo aplicativo, né? E justamente esse outro canal, né? Que é de possibilidades, né? Aí. Esse aqui? Esse aqui. Exatamente. Olha lá, TVcoins. Exatamente. E a gente tem essa funcionalidade, a gente chama TVcoins e tem esse número, né? Porque a gente tem a funcionalidade também do usuário, né? Assistir aquele conteúdo e ganhar, né? No futuro, recompensas, né? Exatamente. Ah, tem recompensas também? Exatamente. A gente tem essa funcionalidade, né? E aí, dependendo do engajamento do app, a gente consegue retribuir ao usuário, né? Recompensas. E tem, assim, um diferencial de um pro outro? Eu quero fazer o meu aplicativo, eu quero colocar isso, 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 que pra mim é mais importante? O aplicativo, ele é super customizável, tá? Então, basicamente, o cliente, ele tem uma plataforma, né? E ele consegue colocar qualquer conteúdo, qualquer legenda, fazer carrossel, aplicativos, né? Pensa num aplicativo de streaming aí famoso e tem aqueles carrosséis, né? Com mais vistos, top 10. Consegue personalizar, consegue trocar a cor do fundo, consegue colocar emoji, consegue colocar o banner que quiser, né? A imagem que quiser, o conteúdo que quiser, o tempo que quiser, o corte. E isso, o conteúdo que quiser é muito importante, porque hoje, nas plataformas existentes, muitas vezes, tem conteúdo que ele é banido, que você não consegue. Ou que você consegue colocar num tempo limitado, que você tem várias regras que você não consegue. E quando o seu aplicativo, ele é próprio, você não corre esse risco. Você consegue. Ah, mas é um controle, quem tem esse controle da qualidade? Basicamente, é o próprio dono do aplicativo. A gente entrega, a gente chama de white label, né? A gente é para a porta um white label no sentido de a gente, a TV Coins não aparece em momento nenhum dentro do aplicativo, não aparece o nomezinho. A gente entrega tecnologia. E com isso, a gente entrega também uma consultoria, né? De marketing, que sou eu, tenho os meus pares em outros países. A gente tem também uma equipe técnica toda por trás. É um respaldo, né? É, um respaldo, exatamente. E a gente entrega essa plataforma e é o nosso modelo de negócio, que eu acho que é o nosso diferencial, gratuita, né? Gratuita. É forma gratuita. E ela é monetizável também. Então, eu digo aqui que aqui dentro da casa, eu sou um parceiro de vocês, né? Eu não sei se vocês são meu cliente, obviamente, mas eu sou um parceiro. Então, por exemplo, o nosso aplicativo aqui, que é da Rede Brasil. Já que é monetizado como? É monetizado através de anúncios. Então, se você entra em um... Por exemplo, qualquer site que você entra hoje em dia, você vê, às vezes, alguns anúncios ali, né? Anúncios automáticos. A gente chama de mídia programática. Talvez você não tenha um assunto... Pular, não sei o quê. Se você não quer ver. Só algumas... Então, exatamente. Então, a gente monetiza através desse tipo de anúncio. Anúncio pulável, né? Que a gente chama dentro do vídeo, né? E quem escolhe isso, que quer ter os anunciantes? Então, basicamente, os anunciantes, eles olham para dentro do app através de uma plataforma, a gente chama de mídia programática. Eles acham interessante ou não? Acham interessante. Eles vão olhar o que eles inventaram. A Rede Brasil é um público um pouco mais... Ou um pouco mais velho. Ah, às vezes é um público um pouco mais novo. Eu sou uma marca de brinquedos infantil, eu quero publicar o meu anúncio dentro do aplicativo que tenha desenhos infantis. Então, o anunciante, ele consegue... Pode tudo, então? Pode tudo. Pode tudo. E você... Justamente isso. Você não tem essa... Realmente, essa limitação. O organismo, ele não cai, né? O alcance não cai. Que lindo. Então, é uma liberdade aí para o criador de conteúdo novo que a gente está trazendo. Maravilhosa. Maravilhosa, adorei você, adorei a tecnologia, adorei o nosso novo aplicativo aqui, o novo app... App. App. R, B, Play para vocês aí. Podem seguir, é só direcionar o telefone aí para a tela e pronto. Pode assistir essa entrevista aqui em qualquer lugar, gente. E tem tempo determinado ou não? Não. Está vendo? Modernidade, meu bem, modernidade. Rede social, como nós encontramos vocês, a empresa? É... TV Coins, mas por enquanto a gente está realmente no site. Então, se vocês quiserem conversar com a gente, a gente tem, por enquanto, diretamente no site, exatamente. Obrigada, viu, maravilhosa? Obrigada a vocês pela oportunidade. Gratidão mesmo. Camila, rede social? Camila Silveira Oficial. Camila Silveira Oficial? Não, ali vem a nossa oficial, eu gosto de oficia. Olha lá, Camila, ó, poderosa. Olha a Camila Silveira lá. A menina, olha a novidade ali, cheia de novidades. Tem mania ali que não acaba mais. É, não, acaba não, acaba não, acaba não, é o povo. Só acabou o programa. Gratidão, você. Cadê o meu, João? Coloca isso aí, que eu vou bombar isso. A menina, a menina oficial, isso mesmo. Tem que mudar essa foto, achando que essa foto é muito antiga. Aí, eu com as árvores, olha lá, ó. Luiz vai ver, olha lá, ó. Estou eu perto da árvore, o som da natureza, ó. Olha lá. Então, coloquei. Tem só som de pássaro, olha lá. Viu? Só sou eu, no meio do mato. Tem muita Camila ali também, viu? Tem muita Camila ali também. Gente, pra você que está em casa, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia, um beijo no coração. Muita paz, muita luz pra todo mundo. E, ó, três vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente, tá? Muita paz e muita luz pra todo mundo. Tchau! Tchau!